10 minutos Aê, 10 minutos Eta, ela botou 10 segundos Eta, já Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo de Davi largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou Vem, achando se não quer sair Que a culpa é nossa de ser traído De ser demitido De ser ser um bote Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser demitido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Será que é nossa Será que é nossa E já que eu quero sair Que a culpa é nossa De ser demitido De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser demitido De ser ser um bosta E já que cê não quer sair, como o Rui da história Então mente aí, que a culpa é nossa Que a culpa é nossa A culpa é minha, DJ que é? E do maior rocha do mundo Eu era o malenco E hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Eu queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar E ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Cadê, cadê? Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair feito louca Esqueci da bebida das amigas da moça Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça E hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Passada de batom Eu queria ser seu motorista Eu queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar E ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair feito louca É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que se vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Rocha, rocha Rocha, gente que é chama É o maior rocha do mundo Oh 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 Ah, vamos lá, vamos lá no ritmo Sucesso do Gustavo Niva E deixando minha cabeça, viu? Puta que pariu E o pior é que cê nem de soça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse seu jique tá me dando Me faz delirar Será que cê tem seu participar? Oh, vontade de ser esse canudim Manda, só se depender devagar E dando volta na sua boca Fica molhante Ai, essa língua passando em mim Arroja! Manda, só se depender devagar E dando volta na sua boca Fica molhante Ai, essa língua passando em mim Então, filho Isso é da menina Eita! Bebê! Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que cê nem de soça Tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse seu jique tá me dando Me faz delirar Será que cê tem seu participar? Ah, 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 ah! Oh, vontade de ser esse canudim Manda, só se depender devagar E dando volta na sua boca Fica molhante Ai, essa língua passando em mim Oh, vontade de ser esse canudim Manda, só se depender devagar Canto volta na sua boca, fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Ai, essa língua passando em mim Imagina só, sete p... Na vaquejada eu chorei, mulher 5 da manhã o dia vai ser Na pista ainda fica calçado Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rolando, vou pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada mas com a mentinela Com vaqueiro pra sofrer Chorei e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei e na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Toda a minha morena Chorei, 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 chorei 5 da manhã o dia vai ser O litro de trem já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Com dois g que é, mas a mentir é lá Com um vaqueiro pra sofrer Chorei na vaga Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei na vaga e jada Chorei quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Tassizio Eu te enciei Você acha certo o que você tá fazendo Trocando amor pra viver momentos Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e ficando nua Mas o problema é que eu penso na gente E quando você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Acredito, vai amor que eu tenho Mimi E se você tá vindo E se você dá vindo Eu sei que eu tenho kali Chama o Jequi Vê! 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 Cê acha certo o que Blá, flat! Vê! Trocando o amor pra viver momentos ics Será que você não tá enxergando? Que ultimamente só tá vacilando Bem que eu podia, agora tá na rua Beijando poucas e ficando nua Mas o problema sofre só Enquanto você tá se vivendo E cuidado, mãe, amor Cuidado, mãe Eu se pego armando, foi, Giovanni Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, mãe, amor, que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Isso é da menina Mas será que você tá pronta pra perder esse sujeito? Vem, vem, vem Daqui pra sempre eu sou eleito em Mãe do batidão Sucesso da mão no batidão Vem, vem, vem Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que não era capaz Mas eu ouvi bem Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Davi Lima Mascotinho da Calibrada Vem, vem, vem Cabeça, cabeça Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil de paz Que não era capaz Mas eu ouvi ninguém Que não quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois o bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca de G que é Eu te amo até o fim dos tempos Oh, oh, oh Chama na porta Chama na porta Balazinha E apertando o novo Uh, oh, oh Quero ouvir Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e azórdica de sabor E as perversas de Fivera e chapéu Rai no cão e o sonzão Eu sou filme pretão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai no cão e o sonzão Eu sou filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido do estude Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido do estude Vidro embaçando O pau torando E eu pegando ela Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não, tá o mel Só copão e azórdica de sabor E as perversas de Fivera e chapéu Rai no cão e o sonzão Eu sou filme pretão Elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai no cão e o sonzão Eu sou filme pretão Elas na cara Eu quero viver Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido do estude Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no pedido do estude Vidro embaçando Ela roçando na fivela O pau torando E eu pegando ela Chama O pau torando E eu pegando ela O pau torando O pau torando Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre atenção De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rumo Só vou descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quem sabe cantar? Servei me buscar Só mando dor Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que der É sempre corrido Amor num quarto de bem É igual dos subjetivos Quero Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De porra de ninguém Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa De traição Eu beijei uma solteira De aliança no bolso Só vou descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Joga baixinho Joga baixinho Chequeia, canta comigo Vem Servei me buscar Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É sempre corrido Amor num quarto de bem É igual dos subjetivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo Chama, juninho Chama, chama Chama Cê vem me buscar Salmão Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que der É sempre Amor num quarto de bem É igual dos subjetivos Quero Quero alguém que não tenha Não nasci pra ser segredo De ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Davi não é segredo De ninguém Davi Lima Simbora, bebê Essa aqui é GQB É a maior rocha do mundo Joga Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Um ano igual meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Beijo Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Me escuta Se eu tivesse que Me escuta Me escuta Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Uma seria você A outra uma filha sua Um ano igual meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Chama, Júnior E se dá, Vili Mais sucesso pra você Chama, Chama Maior rocha do mundo E calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo O que você sente quando você mentir na minha cara Pra ter uma hora de cama suar Eu percebo Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se gostar da conquista E a Agora como eu fico Com o sorriso e o choro no rosto Você vem aqui Me acostuma em rato Colar meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso de mim Eu preciso de mim Eu vou Afalar não um pouco Pra esse erro gostou O sul Chama, 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 Chama Calma, deixa eu me respirar um pouco Quero ouvir, quero ouvir Nós somos os loucos Olha a gente nessa cama de novo Rocha O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de calmaçoada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta e dá conquista E agora ouro na sua casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vê aqui minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso Ah, fala não um pouco Pra esse erro gostou Joga, joga, joga E agora como eu fico nessa casa Um sorriso e um choro no rosto Cê vê aqui minha costuma errada Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A fala não um pouco Pra esse erro gostou Da vira em uma gente que é A rocha, bebê, a rocha Rocha, rocha É a loja Pode se chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sério Quero ouvir Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe de qual que sou O cheque é, por favor, canta comigo, vem Vem, vem, vem o quê? Vem, 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 vem Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu sou o erro que não aceitou A raiva que se quebra o peito Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe de qual que sou Joga baixinho, joga baixinho Joga baixinho, joga baixinho O cheque é, canta, canta, vem Canta, vai, o quê? A raiva Quer, quer sentir ódio, mas só sente amor Mais uma vez, mais uma vez, bem alto Canta, canta, vem Eu sou A raiva que se quer Junior Oh Eu sou A raiva que se quer Por perdão Quer sentir ódio, mas só sente amor Um passatempo que nunca passou Saquei a Davi Lima, baby Eu te amo tanto Chama Davi Lima Giovanni é o nome dele Olha onde que a gente chegou Nunca que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus que você é Hoje eu sou seu Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo, pro que deve é Cheir é Cheir é Cheir é Eu te amo, Jequiê E olha onde que chama Todo mundo duvidou Você O que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, você é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde o nosso amor Felicidade é tudo que há Vou pra vocês, hein? Pra vocês, Juninho! Joga baixinho, joga baixinho E é... Quem sabe cansa, bebe, bebe, bebe Eu e você Que era amor pra vida inteira Será? Eu te amo, Jequiê Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida, se você não faz sentido Fica pra sempre aqui com mim E agora E eu te amo tanto E eu te amo tanto Tô pegando as peças de roupa que eu deixei aqui Na minha ex-gaveta Esqueça e corte em nós Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nós Você já tá com cara, você já tá de boa Se eu voltar no cima já tá confirmada Você não fez nada De eu te... Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Eu tô pegando as peças de roupa que eu deixei aqui Na minha ex-gaveta Esquece quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Você já tá com cara, você já tá de boa Só voltar no cima já tá confirmada Você não fez nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu Que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixem uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Quando você vai lá em casa Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez me amar Eu era o que? Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar E o que? Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar E tá na hora de me apresentar E tá na hora de me apresentar Eu não tô aqui pra te impressionar 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 Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não teve o que fazer Mas o detalhe não escapou do seu amor Ela se encontrou contado diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Você tá uma mensagem De provar o que você vale Joga baixinho, joga baixinho Canta a gente que é Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Joga, joga, joga Você tá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Ai, não teve o que fazer Você tá uma mensagem Você tá uma mensagem Eu tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender E o que será que está fazendo Quem sabe canta bem Mande o sinal Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede Essa é a melhor parte Lá fora tá fazendo frio E você, você, você Vem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei Garçom Vou descer mais uma aí Que esse bondão vai me acampar Mande o sinal Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap e mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal 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 Amor Mande o sinal Tá bem Mande o sinal Mande o sinal Mande o sinal Vai... Mande o sinal Da Finima, a loja Eita coisa boa, vamos Chega pra cá, chega pra quem começou Maior rocha do mundo Tem que respeitar, bebê Isso aqui é da Finima Chega pra cá, quem começou, hein Juro que eu não volto, nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama Do nunca mais Chama Junior Eu tenho raiva de você Porque se vê já tem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Se meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não corro nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu girando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Arrocha e vem, arrocha e vem Simbora, gente Eu tenho raiva de você Porque se vê já tem demais Porque se vê já tem demais Na cama você tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Se meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não corro nunca mais Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu beijando a boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Simbora, bebê Vô, vô, vô A virima começou, chega pra cá Simbora, simbora, simbora E quando eu não te responder E quando só falar tô bem Quando se sentir maluco Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça Quando vem que me perdeu Vai querer voltar Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais A rocha, já que é a rocha A rocha, já que é a rocha Chama, vem Se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando não quiser mais Quando vem que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem se vai fazer sofrer Quando não chama minha banda Chama minha banda Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Eu digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Eu te mandei embora pensando E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Você que se foi Eu não sei Quem é o louco entre nós? E você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Joga baixinho O que é que é? Por favor, cantar comigo Quem é o louco? 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 É Davide? Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Joga Juninho Chama Juninho Chama Juninho Chama minha banda Davi Lima Davi Lima Chama B Davi Lima E você Davi Lima Chama Juninho Chama Juninho Um chinelo Com mais de um milhão Com mais de um milhão de seguidores Com mais ou menos conhecida aí no bairro Eu vi Eu vi Eu te amo Do mesmo jeito Falando Fluentemente Umas três línguas Cheia de sotaque Do interior Acordando Sorrindo Com o bom dia Com o bom dia Ou com a cara fechada Tinha um mau humor E solta o camarão Envia o tinto Ou um docal de verde Brinde em um refri Não mudaria Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou tudo Sou eu Eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E soube ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa a dizer Che que é Chama! Mascote! Mascote! Eta! Com a bolsa da Chanel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo rebendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três línguas Oceã de sotaque do interior Acordando, sorrindo com o dia Ou com cara fechada de um mau humor Isoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte O sortudo é Davi Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Juninho! Joga baixinho! Gente é! Canta comigo! Vem! E sobre ser feliz Canta! 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 Falando de um bom humor Tá difícil não te ver aqui Quando eu me acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você E agora eu tô sendo solteiro Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Tô na bagaceira Tô na bagaceira mas não sou bagaço Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você E agora eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijando sem querer ser beijando Eu tô beijando sem querer ser beijando sem querer ser beijando Eu tô 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 beijando sem querer ser beijando Obrigado.